Amados, mais uma vez juntos para refletirmos a Palavra de Deus. Quero deixar aqui o meu beijo especial para todos vocês que têm acompanhado cada reflexão diária, que têm deixado o seu comentário, quantas pessoas queridas têm feito esse caminho de fé e eu fico imensamente feliz. Um beijo para todos vocês, vamos juntos avançando, pregando e vivendo o Evangelho. E a Palavra de hoje está no Evangelho de São Lucas, capítulo 21, do versículo 5 ao versículo 11. E a Palavra diz assim, Algumas pessoas comentavam sobre o templo enfeitado, com pedras bonitas e com coisas dadas em promessa. Então Jesus disse, Vocês estão admirados com essas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Eles perguntaram, Mestre, quando vai acontecer isso? Qual será o sinal de que essas coisas estarão para acontecer? Jesus respondeu, Cuidado para que vocês não sejam enganados, Porque muitos virão em meu nome dizendo, Sou eu. E ainda, o tempo já chegou. Não sigam essa gente. Quando vocês ouvirem falar de guerras e revoluções, não fiquem apavorados. Primeiro essas coisas devem acontecer, mas não será logo o fim. Jesus continuou, Uma nação lutará contra a outra, um reino contra o outro. Haverá grandes terremotos, fome e pestes em vários lugares. Vão acontecer coisas pavorosas e grandes sinais vindos do céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu quero pegar aqui uma frase que me chamou a atenção e que é de extrema importância para nós nesse tempo. Cuidado para não ser desenganados. Nós precisamos estar em alerta para identificarmos aquilo que é falso e aquilo que é verdadeiro. Nós precisamos, irmãos, despertar para aquilo que é verdadeiro. Não podemos nos deixar seduzir pelas coisas desse tempo. Porque o inimigo de Deus, ele quer isso. Ele quer nos seduzir. Ele quer tirar a nossa atenção. Perceba que quando começou essa onda de coronavírus, no início do ano, muitas pessoas se voltaram para Deus. As redes sociais, elas estavam em alta porque as pessoas estavam voltadas para fazerem uma experiência com Deus. Apesar das igrejas estarem fechadas, existiam lives e lives e pessoas participando. Uma multidão de pessoas bebendo, querendo beber da palavra de Deus porque estavam com medo do que ia acontecer. E aí, de repente, as pessoas foram relaxando e foram se distanciando de Deus. Em muitos lugares, a igreja já voltou a celebrar a Santa Missa, dioceses já reabriram, padres já voltaram para as paróquias. Mas as pessoas não estão voltando. Muitas pessoas estão com dificuldade de voltar. Estão se deixando levar pelas coisas desse tempo. Estão colocando empecilhos. Ah, porque precisa agendar. Ah, porque está difícil, está limitado. Ah, porque quando eu ligo, quando eu mando a mensagem, já não tem mais vaga. Estão inventando desculpas. E aqui eu quero ressaltar para você que é do grupo de risco, que realmente está recluso, que não está saindo para nenhum lugar. Fique mesmo em casa. Mas existem pessoas que já estão indo nos supermercados, estão indo até as praias e não estão voltando para a igreja. Ou seja, estão sendo enganadas. Estão sendo enganadas por esse mundo. Porque é isso que o inimigo de Deus quer. Ele quer um esfriamento na fé. Ele quer que o relativismo tome conta do povo de Deus. Ah, não é bem assim não. Eu vou quando eu puder. É isso que nós estamos vivendo nesse tempo. Esse é o grande propósito. E nós precisamos despertar. Nós precisamos estar em alerta. Como cristãos, como católicos, apostólicos, romanos. Nós precisamos despertar. Nós precisamos voltar. Porque sim, vai acontecer muitas coisas. Para que chegue a segunda vinda de Jesus. Mas essas coisas já estão acontecendo. Nós já estamos vivendo um tempo de adversidade, de luta, de perseguição. Que nós possamos, irmãos, despertar para olhar a verdade. Para que eu e você não nos deixemos enganar pelas coisas dessa terra. E para que os nossos olhos possam estar fixos no Senhor. Porque quando os nossos olhos estão fixos em Deus, nós estamos debaixo da verdade. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua vida.